Você é apenas um... Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Vamos acabar roando com isso. Vamos lá. Venha aqui se estabilizar. Pode matar? A necessidade está chegando. Obrigada. Merda. Ei. Viu como se faz? 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 Obrigado. 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 Esse velhote ainda aprende novos truques. Faltam 60 segundos. Olá. Estou passando. Saudações. Você está na minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Estimulante injetado. Ninguém pode me meter. Não percam a cabeça. Vamos levar a cabeça. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL